Ficou bonita demais. Não, bonita não. Ficou linda. Ficou linda. Vamos, Pumito. Volta jogando bem, pelo amor de Deus. Esse Ken tem que tomar cuidado com ele, Puma. Alguém chega pra ajudar o Puma. Ele não vai dar conta de marcar o Ken sozinho, não, velho. O Ken já não pode dar bobeira com ele. Aquele John Kennedy não pode dar bobeira. O sol bate na camisa, parece a letra de camisas negras, velho. Olha que camisa linda, velho. Tira! Tira, que escravo! Nossa, o Jardim salvou, né? O sol tá na cara dele. Ah, não, velho. Na bola, na bola, vamos! Bora, bora! E levanta! Vai na bola, morre! Bora, bora, bora! Ai, meu Deus! Que caneta! Paulinho! Caralho! Caralho! Ah, tá cheio de porra! Boa! Boa, Rossi! Porra! Vamos ficar reclamando de falta agora. Ah, toma, vai! Falta nenhuma, foi só na bola. Vai tomar no seu cu, Cando? Vai se fuder! Nossa, e o Paulinho desarmou lá. Ah, voltou, fez a jogada aqui. Sobrou pro Rossi. Olha o Marcelo no chão. Deixou o Marcelo no chão. E o gol do... Que golaço! Que jogada do Rossi também, hein? Nossa, agora vai ficar essa putaria aí. Vamos logo, pô! É nosso! Atenção agora! Atenção agora! Ô Rossi, fica aí, Marcelo! Ô Rossi, boa, Rossi! Ô Rossi, boa, Rossi! Ô Rossi, fica aí, Marcelo! Que jogada nele isso aí, velho! Ô Rossi, acabou com essa! Ô Paulinho! Ô Paulinho! Joga! Joga demais! Ô, que jogador é o Praxedes também, hein? Tá jogando bem! Nossa, compra! Parece que é 20 milhões ele! Não, é novo! Paga o que eles pedirem! Tá jogando demais! Demais! Ele e o Paulinho encaixou igual uma luva! Faz a falta, velho! Meu Deus do céu, velho! O cara foi carregando a bola desde lá da casa da mãe dele! Ah não, Rossi! Meu Deus do céu, Rossi! Meu Deus do céu, Rossi! Acabou, graças a Deus! Jogou muito bem o Vaz nesse primeiro tempo! Marcou em cima, jogou bem lá atrás! Teve um sufoco! Mas que é normal quando o time vem pra cima! Só na bola o Paulinho! Que jogador é o Paulinho, velho? Olha, voltar atento! Voltar ligado! Voltar ligado no 220! Um resultado desse que não pode deixar passar de jeito nenhum! Atenção! Pelo amor de Deus! Pelos próximos 50 minutos! Que vai encher de acréscimo! É 55 minutos! A maior atenção da vida é sua, Zé Nez Diogo! Da vida! É! Pelo amor de Deus! Ai, ai, ai! Olha lá! A gente falando, atenção, atenção! Olha a bola que entra! Olha a bola que entra dentro da área! E ele fez o C? Foi! C de quê? C de C! Ué, ele fez assim! Então, C de C! O Marcelo sozinho dentro da área! Olha o Léo marcando a distância! O Léo só marca a distância! Marca a distância! O Léo marca via Bluetooth! Olha lá! O Léo Jardim não sai do chão pra pular! Caralho! Caralho! Corra! Caralho! Caralho! Boa! Boa! Pediu e fez! Vai lá! A alegória com a torcida! Verrete! Te amo! Verrete! Lindo! Oh! Mostra a pessoa argentina de merda! A existência do Rossi de novo, velho! Boa! Boa, caralho! Ei! Boa! 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 Boa, Boa, Boa! Boa, Boa, Boa! Cadê o Jardim? Boa, Boa! Boa, Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa, Boa! Boa, Boa, Boa! 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 Boa, Boa, Boa! minutos, já fez um. Tomou o gol com um minuto. Fez com quatro, cinco. É segurar, velho. Não pode vacilar aqui não, gente. Atenção, é atenção. Até o último segundo de jogo, pelo amor de Deus. Nós não podemos perder os pontos, velho. Tá vendo, velho? Vai ficar essa putaria aí agora. Vai tomar no cu, velho. Vai se fuder um trem desse, velho. Olha, que parte desse que ela dá. Tá vendo? É o que eu tô falando. Tá dando muito espaço, Willian. O jogador do Vasco não tá achando a marcação. Ô, tá vendo? Quem tá marcando aqui na lateral é o Verrete. Isso é normal? Duas assistências do Rossi. Um corte no Marcelo Vasco. É, e botou na cabeça do Prajeto e depois na cabeça do Verrete. Muito boa a partida do Rossi. Você faz aquele gol ali, né? Não adianta a bola. Tomara que o pé aqui entra. Entrou e vai jogar, se Deus quiser. E você, Paire? Vai lá, Paire? Vamos, caralho. Vamos, Pec. É você, Pec. Não passa ninguém. Não, calma. Contra-ataque. Que isso, Pec? Fala da puta. Porra. O que você fez, seu merda? Vamos. Até que vim. Pec, Pec. Finalmente. Finalmente. Zé Gabriel Ó Boa Isso, caralho Isso, caralho Segura agora, time 30 minutos, vocês tem 20 minutos aí Pra segurar o jogo, pelo amor de Deus Carrega, pai, carrega Isso, isso Foi o Pé de novo Calma, calma Caralho Que golaço Que lançamento Puma na área Lá na segunda trave Só que vai estar impedido, não? Acho que não, acho que vai impedir trás O Paiê toca aqui no Puma Ele olha, lança Tava não Veio de trás, assistência do Verrete Dois gols do Pé vindo do banco Te amo, amor Te amo, Pé Te amo, Pé Que lindo Lionel Pek É isso, Pek É isso, caralho Lionel Pek É ideia Ô, Ramondias e Emiliano Milenarciano Ô, Mileno 6-2 Boa, Pek É isso, Pek Toma, Flor Vai tomar no cu, Fluminense Vai tomar no cu, Fluminense É isso aí, Pek É nossa É nossa Uau Vai se fuder, caralho É nossa Ô, Verrete Que partida, Verrete Que partida Gol, assistência Voltou pra marcar Volta e vai Nossa, que jogador Ganha todas as bolas aéreas Sai daí, Anão de Ardinha Fez nada Ele já deu 9 no primeiro Até empatar Deu 9 agora Ele tá querendo o quê? Que não deve Não parou esse tanto Pra esse tanto de acréscimo Vacilou alguns momentos na marcação Mas ofensivamente Jogou bem Jogou bem Muito bem Soube correr atrás do resultado Foi E quando levou gol Levou empate duas vezes Não apavorou Pediu a bola Vai acabar Vai acabar Vai tomar no cu Fluminense E que camisa linda Foi um jogo Do tamanho da camisa Que camisa maravilhosa E que jogasse do Vasco Quem fez o gol do Fluminense Que fez o Cezinho O Marcelo O Marcelo fez o gol Ó, ó Série C Hum, bom, hein Delícia Pra comemorar Comer uma rosca do Fluminense Agora comemos a rosca do Fluminense Tchau, tchau.